Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Midninho, eu sou o Paolo E hoje eu quero mostrar pra vocês o 18, obviamente Mas o Ultimate Team Que é a montagem do seu time dos sonhos Você poder comprar jogadores, vender, trocar as posições Você começa com um time ruim, obviamente Aí você vai jogando e vai ganhando crédito Ah, tem um jogo antes Essa abertura do Do game Ah, que legal Jogos clássicos de Atlético e Real Madrid Caramba É muito maneiro Olha o cara aí Melhor do mundo Olha essa perspectiva muito perto, cara Legal Caraca Vale o FC mesmo Rodin Olha só Agora mete um golaço, Sean Tá bem parecido, né? Ah, aí o que tem que fazer Aí não vai ser gol, né galera? Aqui não chuta Pera aí L1 Prevenção Beleza, vamos botar aqui então Ah, queria que a barreira pulasse Ah, tentei Posso pular isso aqui? Posso pular isso aqui? Posso pular isso aqui? Bora Quero mostrar o Ultimate Team pra vocês, né? Não esse pedaço Ah, infelizmente o jogo não tá em português, galera Deve ser porque eu comprei aqui no Canadá E aí eles não tem essa linguagem Vou até dar uma pesquisada depois pra ver se eu consigo alterar Mas provavelmente não Não veio no disco Apesar do meu sistema todo sair em português Ah, muito legal, cara As músicas do FIFA me lembram 94 94? 98, né? O lá preciso de um update Então... Tá rapidinho, de boa Eu corto isso pra vocês depois Eu corto isso pra vocês depois Então tudo que eu for falando agora aqui vai tá em inglês, como eu ia dizendo E eu traduzo pra vocês Eu vou dando uma resumida no que tá acontecendo Tá, ele falou que esse aqui é o meu time inicial e aí a gente pode fazer mudanças nisso Por exemplo, mudança agora Eu tenho um atacante Que é do nível 65 Então você vem pro lugar dele Tá vendo que a química do time mudou um pouco Tá 68 E o nível dele também Tá com 1 estrelinha e meia, coitado Time horrível Vai me ajudar por algumas partidas Eu não sei Esse número na direita em azul O que for Número de partidas eu prefiro pegar E a esta que vai me dar 7 partidas Vamos ver Isso funciona Cada clube precisa de uma identidade Então vamos selecionar seus kits de casa e de casa Estas podem ser mudadas depois Se você encontrar novos kits no jogo Tá, eu gosto de azul Essa aqui de preto tá lindo hein De preto E agora pode ser essa azul aqui O Huawei Então é o de Petrópolis O Clube Crest vai ajudar a solidificar sua identidade como um time Você pode mudar essa eleição Se você encontrar mais badges no jogo Tá Esse daqui é muito bonito Tomando esse aqui E começou Esse é o primeiro jogo da temporada E eles vão querer sair Do lado direito Estão começando no baixo Vamos ver o que eles podem fazer Eu tenho que praticar tão longa e tão forte Na treinamento pré-season E você esperava tornar isso tudo em 3 pontos Vamos ver se eles vêm Agora Eu ameaço o jogo Vai O Zinder Você está errado? Ele está brincando né O negócio é mais sério agora Vai Foi um pouco difícil mesmo Foi um pouco dura Acabou Beleza Esse aí tá marcado já hein Beleza 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 Bola minha Você correta Beleza Beleza Vamos aproveitar Beleza 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 Vamos aproveitar Ah Ah é um golaço agora né Não era Não era pra ser um golaço Ah moleque Já era pra ter sido o gol no primeiro Já Vai melhor Vai melhor Vai melhor Vambora Fule isso aí Sai do Pensamos bem Pensamos bem 1 a 0 Rapiduzinho Hum Não pegou a bola Beleza Uma tensão leve Boa posição Eles trabalham esse ataque bem Agora em uma posição muito perigosa O chutão é ótimo pra gente Isso é um bom lugar pelo defensor Iniesta Passa a luta para o seu time Iniesta Foi um bom save Nós temos que tocar com isso Colocadinho ali Não deu O time já tá um pouco desesperado ali Já estão usando o chutão Colocadinho Com uma boa intercessão Colocadinho aqui Toma aqui Eu não sei que Círculizinho que aparece aí Mas Tá atrapalhando não Hum Bolão O golcêper só pode parar ele fora O chibra ele aqui Opa Ah, foi muito cedo O fador não acompanha Oh, meu Deus, tá fácil passar por mim ali, hein? Tá mole, tá mole Oh, errei Boa, tá aqui Caraca, bicho, que empurrada o cara pegou É minha, beleza, vamos continuar com a pressão, tem que aumentar o placar, velho Ah, é a pergunta que eu faço também, como é que ele conseguiu agarrar essa bola Caraca, bicho Ele não tá perdoando, não Vamos, bom passe A Cera passou um pouquinho mais pra frente, que eu tentei fazer, mas não deu Opa, meus jogadores são um pouco ruins ainda Fui eu não, tá, são jogadores Sempre é isso, não faz ser isso Erros individuais, nunca é meu Boa Agora fui eu, por exemplo, acertou, entendeu? E a raça, aí sempre olhando o jogador Oh, meu Deus, erros do jogador Na minha cabeça o jogador tá tudo certo Tomei Nossa, nossa, matou meu jogador ali Agora o outro time tá começando a gostar da partida, né Vamos ter que O que aconteceu, velho? Não é possível Eu vou contratar esse cara, ele pega todas as bolas Como é que é agora? Ah, tem uma bolinha, um circulozinho ali Coloca aonde a gente quer Primeiro pau aqui, né Colocamento médio Tá ali o goleiro, meu melhor amigo o goleiro Acabou Primeiro tempo Segundo tempo Aqui Pressiona maluco Aqui, show Battlefield É outro jogo isso aí, né FIFA, cara Bolão Errei, né? Tem que ter tudo pra dentro do cara É maldade Que show O cara tá machucado ali, agora que eu vi isso Vem, 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 vem Tiringa A pressão dos caras está forte, amigão. Boa. Beleza. Daí acho que não leva um golzinho, não. O cara tem que estar muito bem. Oh meu Deus. Boa boca a bola aí, filhão. Pelo corte mesmo. Vamos lá, passe rápido. Oh, golão, hein? Pegou mesmo. Está driblando ele. Errou! Errou! Ah, tem um... Não entende por que ele vai fazer. Ele sugere... Entradas e saídas, legal. Legal, não sabia que tinha essa... Feature, não. Vamos aceitar. O jogo ajudando a gente, né? O cara deve estar cansado. Luiz Gustavo. O que que eu fiz? Beleza. O que é isso, bicho? Feito horrível. A pressa deve ter dado uma seguradinha ali no vale 2. Estou aprendendo, estou aprendendo o jogo agora também, né? Quantos anos que eu não jogo um joguinho de futebol? Quase, tomei um golaço. Vamos dar um bicão pra frente. Então é o recomendado. Ah, muito fraquinho. Beleza, cheguei forte lá na frente. Carrinho arriscado demais, mas deu certo. Pra você que eu quero e pra você... Beleza, é minha. Beleza, vem aqui. Ah, deu pênalti. Foi tentar segurar a bola com a dominó, o cara deu uma porradinha em mim. Que é uma substituição. Tirar o Niesto, eu não vou tirar o Niesto. Ó, vamos lá, como é que bate isso? Posso me colocar onde eu quero. E o R eu consigo ter um tempo maior, tá bom. E o nível do chute aqui é onde eu miro, tá bom. E eu tenho que continuar mirando. Caraca, pênalti tá difícil agora, né? Ah, bafora. No direcional é mais fácil bater esse pênalti aí. Tô analógico. Aqui tem um jogador. Eu parei de tentar driblar? Agora eu tô errando isso. Para entrar em posições de jogador. E ele pode ter posições de sua própria parte. Era totalmente cansado. Então chegou... Mas acabou o jogo. E aí nós estamos, final de pênalti. Eu acerto isso. O Niesto tá aqui comigo ganhando. O time estão prontos. E eu estou prestando para conseguir o jogo. Eu tenho a equipe que usou para você para o River Plate aqui. Então, Alan, 442? Sim, eu acho que ele parece assim, Martin. Sim, é a forma convencional. É a forma que o manager prefere. Ele está fechado agora. O time começou quente. Vamos lá, vamos tentar acabar com essa partida logo no começo para não sofrer nenhum sufoco igual eu sofrido na última partida, né? Era para eu ter conseguido fazer um golzinho, hein? Vamos lá, vamos, vamos. Relaxei, relaxei com a minha. De boa, vamos. Muito perto de ser um quadro. Butterfield. Ah, não. Foi muito ruim o foot. É isso. Beleza, belo desarme, belo desarme. Agora tomo um cortezinho aqui, amigão. Boa! Que coisa linda. De novo ele. Só o Berahino. É ótimo. Perfeito. De novo, será que ele é o atacante do começo do jogo? O Iniesta. Atacando bem aqui. Agora, isso é um ataco interessante. Não, que chuteco, que chuteco horrível. O cara corre muito, velho. Eu não tenho esse sprint todo, não. Tem que comprar um pulmão para cada jogador aí, velho. Pedido agora. Certinho. Certinho. Falei que eu sou visitante, então tem aquela pressão na torcida, velho. Perfeito, perfeito. Vamos de novo. Restartamento e 2-0. Isso aí, vamos jogando, vamos melhorando. É assim, tudo. A prática leva à perfeição, galera. Oh, e errei o drible. Passar no meio do cara também, pô. Boa, recuperou. Mentira. Agora, Santos Borre. Estou realmente chegando à oposição, está tão longe do pique agora. Estou fechando a perfeição. Que porrada, galera. Mark Noble. Era isso que eu queria fazer desde o começo. Esse driblezinho é muito escroto, cara. Deixa você puto jogando online. O carrinho do nada. Beleza. Aliviou aqui a pressão. Não foi um punzinho, hein. Eu já tinha apertado para bater, mas o jogo ficou meio bobo. Na hora do passe, eu tinha apertado para bater. Na hora que faria total sentido. Ah, meu Deus. Vai chegar. Bolão. Bolão. Cara, que desarme ótimo. O jogo está corrido demais. Ainda tem um pouco a fazer, mas isso é promissor. Isso pode ser uma chance. Ah, não. Tentei fazer por cima, velho. Cobertura. Eu acho que ele ficou laxo máximo. Eu não sei o que eu fiz aqui. Offside trap. Ali são as táticas que eu posso fazer no meu time. Eu não editei ainda. Fizamentozinho na mão do goleiro. Beleza. Essas daqui são as táticas, ó. Eu posso fazer, ó. Quero fazer contra-ataque. Eu vou esperar mais o time que eles virem e fazer saída rápida para contra-ataque. E defensivamente, ó. Como é que é o defensivo aqui? Isso aqui eu não sei o que é. Ele está muito confiante com o bola em seus pés. Ai, o balão. Os jogadores ficaram presos no chão ali. Muito bem. Não, não era ali a bola. Deixou o jogo mais quente, já. Vai, goleirão. Show. Falta. Primeiro tempo. Acabou. Home. 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 Assim que é ótimo o segundo tempo. Já começa assim, velho. Cara, é careca ainda, velho. Respeitei, hein. Respeitei. Valeu, careca. Valeu, careca. Bora, galera. Brilha. Ei, tô horrível o que você fez. O que é que é? Pois, vai, quer tirar não, né? Vamos lá, um passe curto. Ah, tava ótimo indo ali. Cara, alucinado correndo pra pegar a bola que é nossa. Que loucura. Caraca, que passe ser ótimo. Beleza, só clicar ali de boa, paradinho, esperando. Pra cercar. Natureza marca, não é isso? Famoso. Colão. Cara, eu acho que é isso que eu não aguento, cara. Tô apertando pra correr o malco ancorado no chão, velho. Sei o que o videogame acha de vez. Ele está no movimento todo o tempo e faz muitas dessas intercessões. Uuuuh, na hora de enfiar o bico, velho. Deixa eles mudando ali, eu tô de boa. Que defesa, meu irmão. Parabéns. Hum, quando defendi, tomei. Beleza. Nossa, que passe. Eu ia bater a palma se fosse gol, hein? Olha, é só a primeira, velho. Difícil. Dá pra passar aqui. Nem que chuta assim, velho. Nem a vovó chuta assim. E a porrada na bola aqui. Boa bola. Pô, belo desarme depois logo a cobertura ali. Tomei. Por que eu bato fraco, o cara izola a bola lá na lua, filha? Tá equilibrado, então. A posse de bola tá pior com a deles. Vou melhorar isso aí, então. A posse de bola não ganha jogo, mas... Fica bonito no vídeo. Não. Beleza. Enfim, Iniesta. Ah, caraca. Ah, ele pareceu realmente viva hoje, não é? Ele está pegando o bola em boas áreas, torna, chuta com os dois pés, e ele foi pincelado por o jogador. Contra-ataque dele. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. Defesa. Ah, dividir a bola e não for comigo. Chuta a bola pra frente, galera. Pra não se complicar. Beleza. Dez minutinhos de jogo. Esperar. Tá aquela cozinhada leve, pã. Tá aquela acelerada aqui, porque vale a pena. Ah, não. Ah. Caraca. Vamos dar aqui um jogadorzinho. Colou a bola, assim que eu gosto. É possível. Jogada perfeita na minha cabeça aqui. Nossa, quase executada certinho. Ah, tinha que ser minha. Bora, vai. Beleza. Vamos tirar o Aniesto. Tá cansado. Tentei driblar ali pra dar a perna dele. Beleza. Tá posicionado. Tá de boa, tranquilo. Ah, não. Aí fiz vagada mesmo. Agora foi. O primeiro tava fora do gol, velho. Vamos até isolar a bola aqui pra ver se acaba o gol. O cara veio fazer a cobertura certinha na hora que eu tinha dado uma passadinha. E a vitória, moleque. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Próximo dos episódios em breve. Deixe sua sugestão aí embaixo. Clique no gostei, assine no canal se puder compartilhar o vídeo. Ficarei muito agradecido. Até mais. E aí Eles parecem ter adquirido.